O que é isso? Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar e ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar e ei, infiel E ei, galera ligada no Cifra Club Eu sou o João da Paula E essa música que eu acabei de tocar Foi infiel da cantora de música sertaneja Marília Mendonça Nos últimos anos, a música sertaneja evoluiu muito No quesito de bateria aqui no nosso país Hoje, nós temos excelentes bateras Literalmente tocando muito nesse estilo musical No caso dessa música, estamos falando de um bolero Ou de um arrocha romântico Então vamos começar com a introdução bem lenta Para você sacar e me acompanhe A primeira parte vem bem no estilo arrocha Puxada para o bolero Como mostrei para vocês na introdução Porém o chimbal terá um padrão diferente Justamente para dar o sotaque de bolero ao groove Teremos algumas viradas E tudo bem lento fica dessa forma Vem lá Legenda Adriana Zanotto No refrão teremos várias mudanças. Agora vamos usar a caixa no Ido 2 e teremos alguns efeitos no chimbal de forma bem cadenciada. Teremos alguns breaks usando o flan na caixa e efeitos no chimbal. Tudo lento, fica assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música A segunda parte vem com mais mudanças. Vamos agora usar o side stick marcando o tempo. Mantemos os efeitos no chimbal e no último compasso vem com uma virada. Tudo bem lento, fica assim, saca só. Música E agora chegamos ao final da música no segundo refrão. Nessa parte vamos usar os elementos que eu mostrei para você nas partes anteriores. Vale lembrar dos efeitos no chimbal viradas com flans nos tambores. Tudo bem lento, fica assim. Música 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 Então é isso pessoal, essa foi a videoaula de bateria de Infiel. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de dar um joinha. Um abraço e até a próxima videoaula. Música Música Música